A bola de ouro é a premiação que indica o melhor entre os melhores jogadores de futebol mundial. Mas, mesmo entre os melhores, existem os piores. Então faremos hoje o top 10 dos piores ganhadores da história da bola de ouro. Mas antes, algumas regras. Primeiro, o jogador será julgado pelo seu ano e não pela sua carreira no geral. Ou seja, teremos uns craques no meio dessa lista. Segundo, a qualificação da bola de ouro será feita segundo as restrições da época. Ou seja, os ganhadores da época que só europeus poderiam ganhar, até 1995, não serão penalizados por isso. Entrar na avaliação, período de dominância no ano, se houver outros jogadores melhores no ano e quantos. Mas enfim, se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque eu estou desesperado para isso dar certo. Então, sem mais delongas. Em décimo lugar, Michael, bola de ouro de 2001. Esse é um dos nomes que você tinha certeza que apareceria aqui. Mas para ser justo, o ano do inglês não foi assim tão ruim. 37 gols em 57 jogos e uma tripla-se-coroa de copas com o Iver. Mas o que fez mesmo ele ganhar foi seu hat-trick no 5x0 contra a Alemanha nas eliminatórias para a Copa de 2002. O que deve ser o maior título da seleção inglesa desde a Copa de 1966. A grande questão é que o ano do homem pareceu mais um excelente ano do que realmente um ano de bola de ouro. O que acabou caindo no colo do Bretão. Fruto de um ano em que Ronaldo estava lesionado, Cidane teve uma primeira metade de ano muito boa, mas o início já é uma alegria difícil. De qualquer forma, creio que outros jogadores como Raul, Phil e até Oliver Kahn, quem sabe, poderiam ter ganho a bola de ouro. Há piores, mas ruim o suficiente para o nosso décimo lugar. Nono lugar, Fábio Kahnavá, bola de ouro de 2006. Uma coisa que a bola de ouro tem em anos de Eurocopa elegia jogadores unicamente pelo seu desempenho nessas competições. O que pode gerar resultados aleatórios em algumas edições. 2006 é um desses anos, com a bola de ouro caindo no colo de Fábio Kahnavá. Claro, ele fez uma Copa incrível das três melhores da história entre defensores, sem brincadeira. Mas em nenhum momento do ano ele foi realmente o melhor do mundo. Claro, ele foi eleito o melhor jogador da Série A de 2006, mas como esse campeonato teve arbitragens arranjadas pelo seu time, então não sei até que ponto isso é um argumento realmente favorável a ele. Ronaldinho poderia ter sido eleito. Henry, se preferisse um jogador que não tivesse pipocado fortemente na Copa do Mundo, também seria outra grande escolha. Oitavo lugar, Andriy Tchavichenko, bola de ouro de 2004. O caso de Tchavichenko é muito parecido com o de Owen, uma bola de ouro caidando no seu colo. Com a diferença de que em 2004 houveram ao menos três jogadores realmente fazendo temporadas a nível de bola de ouro. Henry foi o craque da Premier League invíquida do Arsenal. Deco liderou o Porto a uma triplice coroa com a surpreendente conquista da Champions. Ronaldinho começava a ser o reinado de magia no Barcelona. Todos esses com outros melhores que o do ucraniano. Tchiva foi campeão e artilheiro do italiano. Ok, mas seu ano nem se compara aos outros postulantes. Aliás, essa nem se compara com temporadas anteriores do então camisa 7 do Milo. Sétimo, Paolo Rossi, bola de ouro de 1982. Anos de Copa são loucos e a avaliação para a bola de ouro fica absurdamente iniciosa. Em 1982 já não foi diferente. A Itália foi campeã mundial e seu melhor jogador, ou o de mais de Itaqui, ao menos, foi bola de ouro. Mas o incrível é que Rossi atuou apenas 29 vezes na temporada, devido a uma punição pelo envolvimento com o escândalo do totoneiro. E pra mim, nenhum jogador é o melhor do mundo atuando menos de 40 vezes no ano. É uma amostra muito pequena. Ok, tudo bem que ele teve talvez a melhor sequência de 3 jogos da história das Copas, marcando 3 gols no Brasil, 2 na Polônia, nas semis e um contra a Alemanha na final pra conquistar o título. Foi só 29 jogos e nem foi o melhor jogador da Juventus na segunda metade da temporada, esse sendo Platini. Então, sétimo lugar para o final italiano, que é o culpado por criar as mais chatas e choronas viúvas do futebol brasileiro. Logo depois das viúvas de mata-mata. Sexto lugar, Luca Modric, bola de ouro de 2018. Me dói muito fazer isso porque Luca Modric é um dos meus jogadores favoritos de sempre, e ver ele ganhar a bola de ouro foi algo muito legal pra mim como fã. Dito isso, Modric é um dos maiores exemplos de como a narrativa da Copa influencia mais do que deveria esses votos. Modric foi o melhor jogador da Croácia no seu inédito vídeo desse campeonato mundial. Não foi o melhor jogador do torneio, talvez nem o melhor meia, e ganhou a Champions com o Real Madrid. Mas todos nós sabemos quem foi o melhor jogador madridista naquela campanha, né? Pra falar a verdade, o ano de 2018 talvez tenha sido o pior ou o segundo pior de Modric desde que se tornou o titular do clube branco. Cristiano, Messi e até Griezmann seriam escolhas melhores. Quinto lugar, Yosef Mazopuz, bola de ouro de 1962. Narrativa da Copa do Mundo muitas vezes podia sair pela culatra quando o campeão ou melhor jogador da Copa era sul-americano. Em 1962, o melhor jogador do ano foi Pelé, brasileiro. Mas quem foi o melhor jogador da Copa daquele ano foi Garrincha, também brasileiro. Com um prêmio só para europeus e a narrativa da Copa tinha que pesar, o prêmio caiu na cola de Yosef Mazopuz. Destaque da surpresa e finalista da Copa, a Tchaco-Slováquia. Mazopuz teve grande atuação na Copa e foi campeão tchaco-slovaco. Mas de nenhuma maneira esteve próximo de ser o bola de ouro. Podia ser o campeão da Champions, o Zé podia ser Puskas. Mas a narrativa da Copa de novo pesou mais do que deveria. Então, quinto lugar para o craque dessa nação morta. Quarto lugar, Kevin Kinga, bola de ouro de 1978. Eu vim falando várias vezes nesse vídeo o quanto a narrativa da Copa pesa mais do que deveria. Porém, ironicamente, 78 foi um ano que a Copa nada pesou. Mas, ironicamente ainda, foi até injusto ela não pesar. Hans Krankel fez quatro gols na Copa e foi chuteira de ouro. Pesava contra ele jogar na Áustria, mas no meio do ano ele se transferiu para o Barcelona e foi muito bem. Mas, para mim, o real merecedor deveria ser Robin Heisenbrink, que foi campeão da Recopa Europeia com Anderlecht e guiou uma Holanda sem Johan Cruyff a outra final de Copa do Mundo. Ficou um chute no travessão de conquistar o inédito título mundial com as laranjas. E, repito, sem Johan Cruyff. O grande feito de Kigan, que chamou a atenção dos votantes, talvez seja o fato dele ter sido inglês e não fracassando completamente uma liga estrangeira. Ele jogava, e muito bem, pelo Hamburgo na época. Mas, tirando isso, a temporada dele não chama muita atenção. Inclusive, o fato do time que ele era o craque, o Liverpool, ter sido campeão da Champions justo no ano em que ele saiu, deveria ter sido um ponto negativo para o inglês. Ninguém ainda me deu um bom motivo para ele ter sido bola de ouro em 78. Então, quarto lugar para ele. E abrindo o nosso pódio, terceiro lugar, Levy Heisen, bola de ouro de 1963. Considerada a mais injusta das posições, apenas uma vez na história, um goleiro foi eleito bola de ouro. E, por pior que seja dizer isso, essa vez foi algo completamente não merecido. Levy Heisen foi o goleiro do século XX e ainda é, pelo menos, top 5 da posição, mesmo tendo parado de jogar 50 anos atrás e com toda a evolução que os goleiros tiveram nessas décadas. E sua bola de ouro foi uma das aquelas grandes invencionistas dos votantes. O grande fator para o soviético ter ganho o prêmio foi sua grande atuação pelo time dos melhores do mundo contra a seleção inglesa em Wembley. Mas, ainda assim, ele jogou apenas 45 minutos. Como alguém pode ser eleito bola de ouro por conta de um tempo de futebol? Jimmy Grieves, Eusebio ou Rivera eleciam mais o prêmio. O próprio Heisen, em outros anos, teria o maior argumento para ganhar. De qualquer forma, ele recebe o bronze do nosso top 10. Segundo lugar, George Weah, bola de ouro de 1995. Durante quase 40 anos, a bola de ouro era um clubinho exclusivo aos europeus. Isso mudou em 1995, o que talvez tenha motivado os votantes a dar a bola de ouro ao liberiano George Weah. Só que, apesar de quebrar o eurocentrismo do prêmio, e além disso ser até o único africano não naturalizado europeu a ser eleito bola de ouro, a eleição do liberiano foi bem aleatória para dizer o mínimo. Na primeira metade do ano, o Camisa 9 foi até as semifinais da Champions com o PSG, o que era o mais longe que os parisenses tinham chegado na competição até outro dia, mas com apenas dois gols em 17 partidas. Na segunda metade da temporada, o Milo, um grande início com nove gols e sete assistências em 19 jogos. Números muito bons, mas o suficiente para o Weah ser considerado bola de ouro? Creio que não. Ainda mais comparando com os números de outros postulantes, bem mais superiores e alguns com conquistas pesadas para sustentar o argumento, como o finlandês Littmannen, campeão e melhor jogador da Champions com o Ajax. Então, segundo lugar para o liberiano Weah. Antes de eu revelar para vocês o pior bola de ouro de todos os tempos, algumas missões honrosas. Beckenbauer, 1972. Seu companheiro Miller fez 85 gols em um ano e decidiu a euro. Seu rival, Cruyff, ganhou a triplice coroa participando de 60 gols no ano. E quem ganhou foi o libero alemão. Absurdo. Essa ele não mereceu. Ronaldo, 2002. Narrativa da Copa e da recuperação milagrosa do fenômeno, pesou mais do que deveria nessa eleição. Jogou apenas 31 jogos no ano e chegou a ser vaiado em Madrid. Summer, 1996. A narrativa da euro pesou muito na eleição do alemão, que também pouco jogou naquele ano, apenas 34 vezes. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Por favor, eu estou te implorando. E, na nossa primeira colocação, Stanley Matthews, bola de ouro de 1956. A primeira bola de ouro da história foi também a premiação mais absurda da história do prêmio. Talvez, ainda sem entender o objetivo do prêmio, os votantes resolveram dar uma lembrança pela evidente carreira do inglês. Matthews não teve nada que pudesse ser considerado acima da média nem para seus padrões. Não teve um grande número de gols, seu time terminou no meio da tabela, e seu grande feito no ano foi uma partida contra o Brasil, em que teria humilhado o lateral brasileiro Newton Santos, que antes da partida teria chamado ele de velhinho e que seria muito fácil marcar ele. Mas uma partida não faz de ninguém o bola de ouro. Ela está mais levando em conta a incrível temporada de Alfredo de Stefano, que deveria ter sido campeão do prêmio, com sua média raspando um gol por jogo e seu primeiro título de Champions com o Real Madrid. E você, discorda de algum nome? Acho que faltou alguém nessa lista? Me diga aí nos comentários e não esqueça de deixar sua curtida e inscrição. Até mais!